Segunda da Dandara Showman em ação GPN 11 de fevereiro de 2022 A senha é Macapá, segunda da Dandara Panorama, rapaziada As armadas é na montanha É tudo nas montanhas, as armadas Eita, papai É só eu, o Ruminho já ficou para ali GPN 11 de fevereiro de 2022 A senha é Macapá E aí, bichinho?